Olá meus amores, algumas pessoas me perguntaram esses dias como é que eu faço para descascar o meu romão. Eu fiz um comentário em outro vídeo que eu fiz, que eu gosto de comer pelo menos meio romão por dia. Quando o romão está maior, eu divido em quatro e como uma parte por dia e guardo na geladeira o resto. Então a pessoa me perguntou como que eu faço para descascar o romão, porque ela tem a maior dificuldade, a maior trabalheira para descascar o romão. Então eu vou ensinar do meu jeito. Eu já vi várias pessoas descascarem diferente. Alguns cortam aqui a tampinha, aí ficam procurando os veios, outros veem nessas quinas todinhas, aí cortam por quina e quina. Eu simplesmente tiro essas tampas aqui de um lado e do outro, esses dois biquinhos, assim. Tiro só o biquinho aqui de um lado e do outro. Pronto. E parto. Eu escolho uma quina dessas qualquer aqui, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco quinas aqui. Pode escolher qualquer uma dessas, você parte assim no meio. Como se eu fosse picar um melão, alguma coisa normal. Tá vendo? Olha como ele tá maduro. Aí o que eu faço agora? Eu tiro com a colher. Tem pessoas que bate assim, ó. Aí, nossa, aí torna tudo, faz aquela sujeirada. Eu não tiro com a colher. Como eu como meio, eu posso tirar de uma vez assim a parte toda, guardar metade na geladeira o outro dia, que não precisa de comer mais que meio por dia. E a outra parte você pode guardar. Tanto assim, ó. Você pode guardar assim na geladeira, guardar num saquinho, na tapoé, dentro da geladeira. Ou você pode tirar de uma vez também e guardar num potinho, você sabe? Eu guardo assim, eu coloco dentro de um potinho de tapoé com tampo e deixo no outro dia que eu tiro a semente. Quando você for comprar o romão, você perceber que está muito duro, deixe de madurar um pouquinho, tá? Eu tiro assim. Aí agora é só você comer, separar a quantidade que você quer comer. Essa parte aqui você tira. É igual se você tivesse comendo uma semente de mamão, uma semente de melão. É a mesma coisa. E você come do jeito que você estiver acostumada, que você goste. Não tem esse segredo assim. Eu já faço assim, tá vendo? Tá como que fica. Isso aqui eu guardo, tá? Eu coloco secar e depois que seca um pouquinho, eu guardo dentro da geladeira, num poste de tapoé pra fazer chá. Aí eu tiro só essas partes assim agora, tá vendo? Com a mão mesmo. Aí eu vou comer, não tem problema nenhum. Eu não como um romã no dia, tá? Geralmente eu como assim meio. E quando vem maior, eu parto em quatro e como uma parte por dia. É o necessário pra eu ter todas as vitaminas no dia. Não preciso comer o inteiro todo dia. Tem pessoas que partem no veio, fica separando tudinho. Não precisa, você que vai comer. É só você abrir o romã e pronto. Essa parte aqui não joga fora não. Coloca pra secar. Isso aqui você faz chá com isso. Aqui você faz o chá, tá? Coloca pra secar. Não joga fora não. Isso aqui que você não come, é um santo remédio. Se você quiser já tirar todas as sementes de uma vez, ou quiser guardar assim, olha, você pode tirar e guardar. Eu guardo assim, tá? Eu gosto de guardar assim. Eu guardo assim pro outro dia. No outro dia eu tiro de novo, porque eu gostei assim. Fica tipo fresquinho na hora. Entendeu? Mesmo parte do meio, eu coloco dentro da vasilha de tapoé e guardo assim. Tá vendo, olha? Isso aqui tudo você vai guardar pra fazer o chá. E se tiver alguma semente também pra fazer o chá, nem problema não, tá? Eu como com iogurte, eu boto no iogurte integral. Eu gosto mais de comer no iogurte integral. Aí você pode comer do jeito que você acha melhor. Tem pessoas que comem só purinho. Pode comer purinho também. Botar assim na boca, comer. Assim, olha. Segredo nenhum. Se você comer uma colher dessa aqui no dia, é suficiente. Pra você ter saúde, você precisa. Uma colher. Simples de fazer. Você pode dividir essa quantidade aqui em dois dias se você quiser. Hoje você come uma parte assim, você guarda dentro de um pote. Um tampa dentro da geladeira, tá? Pronto. E pode comer hoje, amanhã. Não tem problema nenhum. Ou se você quiser comer tudo como eu gosto, eu como assim geralmente a metade, assim num dia. Tá? Eu coloco no iogurte e tomo. Se você quiser também colocar na aveia, também fica gostoso. Se você quiser bater, fazer um suco, disso aqui também você pode fazer um suco do jeito que você quiser. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Não tem aquela burocracia, né? De ter que partir veia, nada disso. Isso aqui você guarda, tá? Pra fazer o chá, bota pra secar. Deixa secar. Não é no forno não, naturalmente. Deixa secar. Se tiver um solzinho, bota no solzinho. Deixa secar. Isso aqui também, essas tampinhas também, não joga fora não. Tudo isso aqui você faz chá, tá bom? Vou fazer o vídeo ensinando a fazer o chá, tá bom? Então, tá aí a minha dica pra você. Comer romão é fácil. Descascar romão não tem nenhuma dificuldade, não tem segredo. É só você comer do jeito que você quiser. De preferência, no iogurte. Fica mais gostoso e mais saudável. Tá bom? Vai acabar com várias infecções. Se você tem infecção na garganta, vem com a garganta inflamada, com dores nas articulações, nas juntas, tem tudo inflamado. E o romão é um excelente remédio natural. Tanto comendo a semente, como tomando o chá da casca. Vou fazer um vídeo novo ensinando a fazer o chá da casca pra você. Tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje pra você. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Como descascar de um modo simples, fácil e rápido. E comer também o romão. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.